Pessoal, vamos analisar aqui essa notícia da The Economic Times, eles acabaram de publicar, é sobre o útero artificial, parece que está chegando mais cedo do que a gente sequer poderia imaginar. Então, game over, porque já se descobriu uma maneira de se ter o útero artificial funcionando e de poder gerir uma criança sem a necessidade da mulher. Então, game over, o processo pode mudar completamente, a notícia foi dada pelo Hashem Algaile, da Ectolife, e ele já diz que ele pode, por ano, na estrutura dele, já fazer nascer 30 mil bebês, e que isso é fruto de uma pesquisa científica de mais de 50 anos. Então, o quartel general dele, a administração dele, pode fazer com que casais tenham esses bebês nesse útero artificial, nessa tecnologia. Isso pode ser usado para pais inférteis, para o homem que quer ter um filho sozinho, para a mulher que não quer gerir a criança, mas é uma mudança muito grande na estrutura da sociedade, de 180 graus. porque a mulher passa a não ser mais necessária para a gestação de uma criança, e isso seria positivo, porque elas poderiam evitar as complicações da gravidez e tudo mais. Enfim, o útero natural já não seria mais indispensável, e você teria o útero artificial. A tecnologia está pronta? Sim, e isso é que foi a grande notícia nova sobre essa questão, porque a gente sabia que já tem estudos. Lembra que a China, há pouco tempo, já trouxe toda aquela tecnologia dos úteros artificiais, já começou a entrar de cabeça nisso, porque ela está muito preocupada com a taxa de natalidade. A gente falou disso há alguns meses atrás, e a Actolife agora dá essa notícia perturbadora, de que na verdade a tecnologia está pronta, e o que está impedindo o útero são questões éticas. Bem, se isso chegasse, a China não acredito que ela terá nenhum tipo de impedimento ético para isso. Inclusive, a Actolife diz que ela tem um pacote de elite, em que os pais vão poder modificar geneticamente as crianças para melhor inteligência, altura, força, cabelo, cor dos olhos, e evitar doenças genéticas. As implicações éticas disso são enormes realmente, inclusive essa questão da mutação genética. Uma das possibilidades do fim da humanidade seria essa, uma das possibilidades aventadas, em que esse grupo de novos humanos que são criados a partir de manipulação genética, a partir de ultra artificial, com seleção de altura, força, cor do cabelo, eles se voltam contra os outros, contra nós na verdade, como se fosse uma segunda classe de humanos. E aí a humanidade terminaria assim, uma luta entre esses humanos, ou com a prevalência desse novo pacote de elite. A repercussão disso a gente não tem como saber, não sabe nem se vai vir a ter futuro, parece ser realmente máquina. E aí a mulher perde essa prevalência na sociedade que sempre teve, de ser necessária para a gestação. Ela passa a ser necessária para outras questões e tudo mais, questões de trabalho, mas para a gestação, com o advento dessa tecnologia, nós já poderíamos levar o futuro da humanidade por meio dos úteros artificiais. A notícia fala que isso seria interessante para as mulheres também, porque você tem aí cerca de 300 mil mortes acontecendo por complicações na gravidez. Aí a grande questão que seria utilizada também por países em que estão sofrendo declínio populacional, quer dizer, todo. Inclusive Coreia do Sul, Bulgaria, Japão. Agora, quem é que vai criar essas crianças? Será o Estado que vai criar as crianças? Com quais objetivos? Como que isso impacta na humanidade? Para a Coreia do Sul, por exemplo, conseguir sobreviver, essa pode ser a grande solução? Como que isso vai mudar? Quem vai criar as crianças? O Estado vai se ampliar para isso de uma maneira absurda? Essas crianças vão ter fidelidade a quem que não a família? Então veja que a transformação em direção ao transumanismo está ocorrendo. Vem o metaverso, com o metaverso fica mais próxima a ideia da intimidade via recursos artificiais, que podem vir a ser extremamente parecidos no futuro com a intimidade analógica. Parece coisa de outro mundo, mas está chegando. Para a gente que é cristão, a gente fica um pouco assustado com o impacto disso, né? Se nós poderíamos fazer isso ou não. E que tipo de rumo a humanidade com essa tecnologia vai tomar. Olha só o que ele diz aqui, ó. A tecnologia já está disponível, só que existem limitações éticas. Só que essas limitações éticas aí, quando chegar na Coreia do Sul, o que está quase acabando, pode vir a não ter nenhum tipo de problema. Aí, se você ver Rússia e China, que estão preocupados com ter algum protagonismo nessa nova ordem global que vai se desenhando, eu não acredito que essas questões subjetivas, éticas, vão ganhar corpo em países como a China. Então, se o Hashem estiver falando a verdade, a gente tem aí uma notícia que a gente não esperava que seria tão rápido. Assim como, talvez, o desenvolvimento das bonecas íntimas, que a gente não espera que seja tão rápido. Reanalisando da forma como essas leis estão vindo bem rápida, como o mal-estar masculino aumenta muito rapidamente, fica essa relação de atrito muito grande entre homem e mulher, essa nova tecnologia quebra o monopólio da mulher no que se refere à reprodução e ao futuro da humanidade. Passa o homem a ter também a possibilidade de ser pai, independente de colaboração da mulher. Isso é importante, me parece, para o direito dos homens, mas as implicações éticas realmente, como o mundo se desenha a partir do transhumanismo, ele vai realmente se descolando da família e pode ser que essas culturas tradicionais vão rejeitar isso, evidentemente, essa é a tendência. E aí a gente vai ter um duplo mundo, o mundo tradicional dessas culturas que vão se carregando, cultura cristã, cultura judaica, muçulmana, e o mundo transhumano, que vai ser quem quiser ficar dentro dessa ordem que está sofrendo com essa crise civilizacional e pode aí evitar o problema da natalidade com esses úteros artificiais. É por isso que eu digo que esse jogo, a gente não sabe como vai terminar. Muita gente fala, ah, não tem mais o que fazer. A gente tem tendências, que a gente olha, mas uma mudança tecnológica dessa pode acarretar numa mudança do rumo das coisas. Fica aí aquela questão de que o futuro seria masculino e máquinas, por causa do transhumanismo. Será que essa separação das boas interações entre homem e mulher vai realmente acontecer? Será que não há uma forma de se voltar a dialogar? Qual será o rumo dessa história? Como será o fim dessa história? Difícil de prever. Agora, essa notícia aqui da Acto Alive, a gente vai ter que esperar mais colocações para ver se realmente essa tecnologia já existe, se realmente esse processo vai acontecer. Agora, se a Acto Alive tem a tecnologia, a China tem o dinheiro e pode ter certeza que a China não vai pensar duas vezes para resolver o seu problema de natalidade. A gente pode vir a ver isso muito rápido e pode ser que para nós que queremos ser pais, os homens que querem ser pais, sem depender tanto da colaboração feminina, com o receio dessas novas leis, com o receio de não ter uma segurança na família, pode vir a ser uma solução para a nossa época, o que a gente não pensava que poderia acontecer. Então, a princípio, é uma boa notícia que dá mais independência e mais possibilidades para o homem, mas assusta. Escreve aí no canal se esse tipo de desenvolvimento tecnológico assusta. Será que a gente vai ter um conflito entre novos humanos criados a partir de um pacote de elites e humanos antigos? Como ficam as culturas tradicionais diante disso tudo? A gente vai ter muita coisa para ver e comentar ainda. Um abraço e até a próxima.